pode até dar, mas não, eu odeio demais eu tenho dor, o coração da gente é ruim, quem é ruim com a gente, né? é ir um pra lá, ir outro pra cá, se é tanto já vai pra vinte nossa, eu já vi de novo até pouquinho cara, você falou do negócio de tirar foto e tal, até polícia para você pra tirar foto, né? para, vários PM, civil, tudo que é polícia alguns, né? tem uns coisinhas amores fechadão é, tiro hoje em dia você não tem mais, pô, aquele negócio puta, polícia de um lado, do outro isso aí não é viver isso aí não é viver você sobrevive, né? paguei, se for ver direito estão devendo, estão devendo pra mim ainda pra tirar cadete até demais pegou? tirei quarenta e dois anos não foi quarenta e dois seguidos, né? foi, tirei trinta e quatro e os meios, aí fui embora entendeu? me soltaram eu no Xaveco o Justiça é cheio de Xaveco o que é Xaveco? Xaveco é uma pessoa que é, porque eu participei de uma rebelião em Frango da Rocha então esse processo que me soltaram eu pra trás deixaram pra depois, se eu estiver na rua trazer ele de volta pra cadeia então aí você tinha que pagar mais do que você já paguei, aí eu tirei quarenta e dois anos você tem quantos anos hoje em dia, cara? vou fazer meia sete meia sete? pegou um tempinho razoável razoável era muito, né? então foi mais tempo na prisão do que fora foi isso, perdi o primeiro evento na prisão quanto era a prisão, né? sistema penitenciário casa de detenção para, estava a mão com açúcar agora estava em bolsa, você acha? lógico que tem a mão, a mão, a mão a mão qual que é a diferença da penitenciária anos atrás e agora? se o pessoal que não sabe é muita cadeia nova é a CDP é a casa de eleição provisória depois vai pra sistema penitenciário antigamente uma penitenciária era um preso cada cela hoje tem 10, 15 cada cela que era pra um 3 pro 4 que é muito preso e aí como faz? dorme tudo em cima mete rede? tem que dar um jeito faz rede puxou entendeu? e hoje não é mais também misturado, né? eles distribuem por tipo de crime não é isso? não, você vai pro CDP depois na hora que você é condenado aí vai pro sistema já não fica mais ali ali é provisório ele vai pro sistema cadeia, né? separa, né? ele separa já não coloca mais tipo, se tem um delito de de assim estrupo não, aí tem a cadeia deles aí separa, né? já não vai no bem da gente entendeu? é seguro, né? que fala é seguro não tem esse problema quando tem estrupador matou criança matou uma mulher fez bagulho com o crime numa corta eles tem a cadeia deles onde vai lá é coisa mesmo ou então fica no seguro mas quando tem muita repercussão segura, quer pegar mesmo se for aguenta pelo menos duas horas vai mais depois devolve de novo e aí e é isso então é, a cadeia a gente sabe viver então mas tem quando você chega lá você vai pra praia né? tipo, o que chamam de praia que é o chão né? entendeu? você chega você não já chega você não vai deitar já não há cama praia é dormir no chão sem colchão não, tem uns colchão tem colchão logicamente tem colchão depois vê quem é o mais velho quem já tá mais velho vai embora quem é o próximo vai pra cá vai subindo até você chegar é alfavíria que é lá em cima cadê? tem outra disciplina aprende a viver tem disciplina sair fora é punido e tem tudo isso aí entendeu? tem seu banho pra você tomar o banho a higiene isso aí é obrigação entendeu? você tem que tomar banho mesmo se não tomar banho toma um um salve como que se diz? é Titanic os caras falam que jogam no Titanic lá que no fundo da cela tem um tanque maior né? um tanque grande que tipo vem três torneiras então ali aí os pessoal faz um azueiro uma mula né? porque tem cara que chega da rua lá que não gosta mesmo de tomar banho o cara mora na rua esses negócios tudo então lá dentro tem que ter aí como o cara vai dormir do seu lado entendeu? então tem que ter se não tacam ele no tanque lá pra fazer uma azueira se não joga ele na luta pra ter uma azueirinha lá pro cara entender que tem que tomar o banho o banho é obrigatório pelo menos um por dia tem que tomar no mínimo um paricara mutuado tem que tomar ah não dá muito cara e a cela sempre lotada né muito preso muito preso e que nem eu tava falando o sistema penitenciário era pra um cadastro um penitenciário agora detenção de que pode e mal uns cadê pra comarca aí é coletivo mesmo de vinte pra lá né e mas penitenciário não hoje penitenciário tem dez, quinze cadastro e não é pra isso e CDP que é CDP CDP é pra sumário né quando você vai preso aí você cai no CDP que ali até somar tipo até você for julgado você vai ficar ali condenado você vai pra penitenciário o que que é o CDP só o pessoal que não conhece o que que significa sabe dizer então eu sabia as figas é detenção provisória né e centro de detenção exatamente centro de detenção provisória que tipo você vai preso aí você vai pra lá pra você aguardar você ser julgado certo então você vai ficar no CDP ali depois que você é julgado se você for condenado aí você vai pra penitenciária e vai cumprir a sua pena lá depois da penitenciária você vai pra colônia que aí você vai começar a ter saídinha e tudo mais tipo o Carandiru da vida que é das antigas lá era o que? lá era a detenção mesmo depois dos lá era a detenção pavilhão 9, 8 não existia esse dependente chegou a ficar no Carandiru? óbvio ficou lá né lá que eu fui pra penitenciária lá é pontuário meu pontuário a penitenciária é o que? 23,46 e a minha matrícula o sistema penitenciária é 31063 é por número né é matrícula 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 que não chama você é por nome no sistema não vai pelo número nem na caprícula é por número 31,063 detenção é boca de ferro aí você já escuta aí você quando cantava a liberdade tem que ir lá na frente que é lá que sabe onde você vai se é advogado se é um psicólogo se é um médico é tudo de lá que é signado você passava no psicólogo? ixi, até cansado fala lá